Bom dia, com o vlog da semana, hoje é quinta-feira, vou passar o dia todo gravando, olha só, tô com um kit de coisas, uma mochila cheia de estojinhos, roupa, minha bolsa tá aqui no canto. E uma das gravações de hoje é com umas pessoas itias, que vão me encontrar, estão ansiosas lá no MySpace, elas nunca foram, vocês vão saber daqui a pouco quem são elas. Eu vou gravar agora o primeiro vídeo do dia, vocês vão falar, nossa, mas tem essa maquiagem, carinha de sono. Eu vou gravar finalmente vídeo da minha maquiagem do dia a dia, yay! Nossa, tô pra gravar esse vídeo desde quando eu comecei o canal, de tanto que a galera me pede. Nossa, finalmente. A caminha do MySpace, gente, já passei na padaria, olha só, comprei pão noz de chapa pra mim e pra Gabs, fominha, tomar café da manhã. Então, let's go, acabei de chegar, vou pra cartão de fora, gente, a louca, pegar todas as coisas e subir pro MySpace. Chegando! Mano, quanta coisa! Ai, ai, ai. Tcharam! Bom dia, bom dia, bom dia! Tchanam! Bom dia! Daqui a pouco a Gabi está chegando aqui. Já vou deixar as coisinhas num cantinho. Hoje o dia tá bem cinza. Olha só, dia cinza, nubladinho. Mas o dia vai ser alegrinho e cheio de gravaciones. Hum, pãozinho na chapa! Vou contar pra vocês como que tudo que eu fiz antes de vir pra cá, assim, né? Porque hoje é um dia que eu vou gravar vários vídeos, porque eu vou viajar nas próximas semanas. Tenho três viagens ao trabalho e uma delas já é agora, que é esse final de semana. Na verdade, esse final de semana, que é feriado de Páscoa, eu tô indo mais pra me divertir mesmo, tal, combinei com os amigos. Mas as duas próximas viagens é a trabalho, né? São a trabalho. E eu tenho que deixar o quê? Vídeos programados, vídeos de gaveta. O que é isso? Vídeos já prontos, já gravados, pra não deixar de postar no canal. Então, toda semana eu tenho segunda, quarta e sexta. São três vídeos por semana. Aí, ontem eu fiz o quê? Fiz uma agenda das próximas semanas, do mês, assim. Então, o que eu quero gravar, o que eu vou gravar, qual dia que eu vou postar. Então, segunda-feira, tal dia, tal vídeo vai sair. Quarta-feira, tal vídeo, tal vídeo vai sair. Então, hoje é esse dia que eu vou gravar um vídeo atrás do outro. Então, eu tive que me programar, assim, sabe? Não podia esquecer nada. Peguei todos os estudinhos de make, que eu vou gravar vídeo de maquiagem. Separei todos os looks que eu vou usar em cada vídeo. Cada vídeo é um look. Aí, eu pensei em roteirinho pra cada um, né? Eu e a Gabi, a gente pensou juntas. Um dos vídeos envolve duas pessoas que nunca vieram aqui no Nice Space. Vocês vão ver quem são. Então, a gente já combinou com elas o horário. Já combinamos como vai ser essa gravação. Elas não sabem 100%. Então, já passei pra comprar uma coisinha que vai usar nessa gravação. Então, é tudo muito, assim, pensado. O que eu preciso pra esse vídeo, pra entregar esse vídeo? Quando que eu preciso gravar pra poder postar? E hoje vai ser o dia que eu vou gravar tudinho de uma vez. Tem coisa que a gente vai gravar aqui. Tem coisa que eu vou começar a gravar em casa. Tem um vídeo que eu tô, tipo, animada pra gravar. Tô, tipo, meu Deus, vai ser meio trabalhoso. Mas vamos aí. Que vocês vão ver logo, logo aqui no canal. Não vou contar não ainda. Trouxe o que, Gabs? Ok, chegou. Tudo bom? Você viu que eu vou dando no Twitter e eu falei... Eu não consigo parar de falar tudo bom? Tudo bom contigo? Tudo bom. Gabs, mano. Peguei sua mania. Aff. Não consigo largar. O que eu faço? Olha só. Tá vendo isso aqui? A penteadeira, gente. Tiramos aqui da parede. Viramos, né? Porque ela fica virada pra lá, assim. E a gente vira ao contrário. Para o quê? Vamos gravar. A gente vai testar. É a primeira vez que eu vou gravar na penteadeira. Estou o quê? Estreando real. Aí o quê? A gente vai pegar esse fundinho. A gente vai fazer um teste, né? Porque nunca gravamos aqui. E a ideia desse canto mesmo da penteadeira é que tenha... Ó, porque aqui tem um espelho, né? Não sei se vocês já viram. Acho que já, né? Oi. Ai, o contrário, né, querida? Agora tô virando o contrário. Tudo bom? Aqui, ó. Tá vendo? Tem esse espelhão. E aí a ideia é o quê? Fazer make aqui, tutorial. Foi por isso que eu criei esse espaço. E hoje vamos testá-lo para gravar com essa finalidade para o qual foi criado. Olá, cara pálido. Gente, tô com uma luz aqui que tá acentulando as minhas olhinhas. Mas, gente, muito cedo, muito cedo nesse vídeo. Ó. Acabamos de gravar o quê? O primeiro vídeo do dia, né, Gabi? Uh! Primeiro. Vamos lá. Eu fiz aqui make. Como que eu faço minha make. Minha make do dia a dia e tal. A gente gravou ali naquele cantinho, como eu mostrei pra vocês. Agora vamos para o segundo vídeo. Qual será o segundo vídeo? Tchau, tchau! Olha só quem já trocou de roupa. Parei para o segundo vídeo. E a Gabis? Cadê a Gabis? Oi, Gabis. Tudo bom? Tudo bom? Troquei, coloquei esse bonézinho que eu achei muito bonitinho e estiloso. A gente vai gravar nesse canto aqui, que é o cantinho da música. E vamos gravar o quê? Playlist de abril! Sim, vai sair quase no final do mês. Daqui umas duas semanas, mais ou menos. As músicas que eu mais escutei nesse mês maravilhoso. E aí vamos lá. A Gabi está aqui de braços cruzados esperando pra gente gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Vou deixar vocês aqui, ó. Olha só, vocês. Vamos dançar. Comigo! Gente, vocês estão entendendo. Eu não estava gravando essa parte, que é tanta concentração que eu ainda meia performance. Performance. Eu estava dançando muito aqui, porque a gente gravou playlist, tá? Vocês vão ver isso no final do mês. A gente passa a data depois. E é isso aí. Agora eu vou finalizar o vídeo. Estou até com falta de ar. Finalizamos os dois vídeos. Agora eu e a Gabi vamos pausar para almoçar. E continuar daqui a poquito. E daqui a poquito, temos presenças e rostres aqui no Nice Space. Quem será? Quem? 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 Tudo bom? Tudo bom contigo, gente? Hummm. Olha só essa batatinha, gente. Uma batatinha whey full. Olha só o formatinho dela. Que gracinha ela. Que gracinha ela. Tão crocante. Tanta fritura. Gordura. Num só negocinho desse, que é almoço. Depois do nosso almocinho, vamos voltar a gravar. Mas hoje tivemos aqui uma pausinha no mercado. É, ó. Comprinhas. Comprinhas no mercado. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant estão chegando o gabi quase vamos esperar aqui na sala olha quem já está com outro look rapidamente troquei e daqui a pouco daqui a pouco não daqui tipo alguns segundos essa porta irá abrir quem está chegando aqui na space para gravar comigo é a primeira vez que elas vão vir aqui na space oi 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 e aí gente que da hora legal entrem gente seja bem-vindo é legal conhecer pessoalmente não é e aí que legal que fizeram que bom que rolou já sabe o que eu quero gravar hoje vamos usar vocês duas a garganta eu perguntei pra elas já olharam o snap set da na hoje não é que a gente acabou de no mercado comprar um negocinho agora se apresenta quem é você via rola que você oi tudo bom eu sabia clique nascer você tem 18 anos olá tudo bem casa se apresenta a casa do helicário natália ai que fofo quantos anos você tem 15 estão representando aqui os aficientes também tímidas daqui a pouco a solta a gente dança a gente coloca o sonho do cantinho estava gravando playlist hoje nega gente mó balada mó balada suei antes de tudo eu tenho dois presentinhos para vocês você sabe que que é isso tchan tem aquela aquela coleção da balonê que eu fiz é foto pra ele tal né como modelo e aí quem comprar nas lojas acima de tal valor ganha uma necessaire olha só nesse certo é lindo não é e a parte para a parte de trás para a tia tá uma bonita tchan tchan a gabis ainda nem ganhou negados terminamos de gravar o que gravamos tchan tchan olha só o estado da carta que será já sabe o que é olha só o que temos aqui gente vai na próxima semana esse vídeo bia e carta estão maravilhosos para os vídeos aqui ó tudo bom que sujeira olha só que vamos fazer uma fotinho aqui para o mural foco fofuras e agora é hora de dizer tchau tchau suas lindas vai sair logo no canal né tchan tchan muita o que beijo e agora quem vai continuar aqui no na space quem vai continuar maratona de vídeos e eu olha só onde estamos minha casa oi gabi a gente já chegou e gabi já tá aqui editando vídeo gente é rapidez aqui é aqui é trabalho na verdade já está editando aqui o vídeo do face né o top 5 o top 5 quinta-feira assistam gente já tá lá no face ó propaganda gabi facebook.com barra oficial na oficina logo logo a gente vai tentar trocar para na cardoso tá eu já vou deixar aqui avisa desenho e é isso a crise também tá aqui trabalhando work 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 cadê a maia também trabalhando muito ali na dormida na cama aí agora vou fazer o que tô encerrando aqui o blog e eu vou fazer mala porque amanhã vou para minas gerais vou passear gente feriado vou dar uma legal dá uma passadinha vou no festival que vai rolar e volto no final de semana mesmo só os dois de sábado e domingo e aí já volto para são paulo aproveitar esse feriado de páscoa com os migos e é isso nossa acho que nunca passei assim minas gerais mas não sei porque eu não vou assim mesmo berlândia pato de minas vamos ver para quais cidades mais eu vou então é isso espero que vocês tenham gostado do blog acompanhar o dia de hoje e eu tô andando e falando mas um super beijo se você ficou aí até o final um beijo seu lindo sua linda se inscreve aqui no canal ficar juntinho curte comenta compartilha e é isso aí um beijo bem